A primeira fase do Pernambucano vai chegando ao fim e agora é sufoco. O Santinha busca classificação, mas a patativa do Agreste quer sua vaga ainda nas quartas e pode atrapalhar todos os planos da coral. Sábado, quatro e meia da tarde, Santa Cruz e Central. Futebol na Globo, aqui é emoção. Futebol na Globo, aqui é emoção.